Música Fala galera, tudo bem? Eu sou o Claudio Rodrigues e você está no canal Isso é Incrível Curioso E no vídeo de hoje você vai se impressionar Não ligue para minha voz que eu estou meio gripado então minha voz está saindo meio ruim Vocês aqui me mandaram imagens de um ML em Cuiabá Onde tem um corredor que de noite as luzes ficam piscando e a porta do hidrante fica batendo sem parar E não foi qualquer pessoa que gravou o vídeo Foi simplesmente, segundo as pessoas que me mandaram o vídeo, um policial Então agora se você não tem medo, fica aí porque a gente vai assistir o vídeo inteiro Música 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 Obrigado.